Você pensou que eu não ia falar de Barbie aqui? Achou errado, otário? No último sábado, Michel Temer, ele mesmo, surpreendeu a internet com esse vídeo aqui. Oi, Ken. Vamos dar uma volta? Ah, só que tu tá de carro? Fala sério. Ai, ai! Como sempre, foi por elogio. Michel Temer apaga vídeo após ser chamado de Barbie golpista. Barbie golpista. Barbie golpista. Barbie golpista. Se f***. Ativistas vandalizam iate de herdeira da rede Walmart avaliado em 1.4 bilhão de reais. Ah, Tadinha. Tadinha, que barra. Informamos que bastou alguns segundos para que a conta dessa mulher rendesse o dinheiro necessário para pagar o conserto do iate. E provavelmente comprar mais um. Milhares de peixes peles de 25 centímetros foram encontrados numa praia da Argentina. Peixes peles de 25 centímetros. Além de servir de isca para pesca, aparentemente é uma iguaria em alguns países asiáticos. Eu sou o Romulo e esse é o Catadão da Catraca, o seu apanhado semanal de coisas aleatórias, legais e vampirescas que rolaram na internet. Compartilhe com o coleguinha aí. Até a próxima semana. Valeu!